Fala meus cachorreiros, e aí? Tudo bom? Aqui na minha casa chegou uma cachorrinha, uma vira-latinha, peludinha, estopinha, que é a Nina. Então vou contar um pouquinho a história dela, pra vocês entenderem. A Nina é uma cachorra que foi adotada pela Anny, pela minha esposa, e quando a gente mudou, quando a gente resolveu vir morar junto, eu e a Anny, depois que a gente casou e vim pra cá, algumas coisas aconteceram por a Anny não ter trazido ela. E uma das coisas foi que a Nina, vamos falar já a grande verdade, ela tem alguns mimos e vários mimos que, antes da família da Anny me conhecer, já tinham introduzido e acabaram que não tiraram esses mimos da Nina, que é ligada à alimentação, 24 horas, a Nina tem alguns comportamentos inadequados de latir. Pô, eu falei, não, eu trabalho com cães, eu sou adestradora, a gente precisa regularizar isso, se quiser trazer a Nina pra cá, pra morar com a gente, vai ter que ser, pô, do jeito certo, né? Então, alimentação em horários, rotina de passeio, vamos resolver esse problema dos latidos. E aí, aconteceu que a Anny quis muito, né? Muito, muito, muito. Mas a mãe dela, ah, não, deixa a Nina aqui e tal, a gente vai ficar sozinho, só eu e seu pai, aí eu preciso ter alguém e tal. Se não me engano, a Nina tem 11 anos, alguma coisa desse tipo. E o que acontece com ela é uma parada que, por ela ter tanto mimo assim, etc, né? Ela é uma cachorra que vive muito bem e bom, assim, sabe? Ela não tem rotina de passeio, ela não tem uma rotina alimentar, a comida fica à vontade pra ela. Ela tem comportamentos inadequados de excesso de latido, ela não anda dentro de caixa de transporte no carro, só quando ela tá comigo, né? Aí ela anda, ela e a Scully dentro da mesma caixa, se divertem as duas. E ela ainda não é castrada, tá? Esse é o maior problema de todos. Início de CIL dela, ou pós-CIL, ela entra em um processo de gravidez psicológica. Ela tem uma gravidez psicológica muito alta, muito alta. Então, ela pega os bichinhos dela, os brinquedos que ela tem, que ela gosta bastante. E aí ela faz ninho e fica aninhada e ela chega a produzir leite e tudo mais. E ela fica num chororô e fica só deitada e... Pô, e é péssimo pra ela, é um processo, é uma coisa muito estressante pro cachorro e acaba sendo estressante pras pessoas também que estão convivendo com aquele carro. Porque fica uma coisa ruim. A Anne foi na casa da mãe dela e a Nina tava insuportável. A Anne falou, mãe, me dá, eu vou levar pra gente resolver ou melhorar, né? Isso aqui e depois eu te devolvo a cachorra porque tá insuportável e tudo mais. Então a Nina chegou na quinta-feira, final do dia, final da tarde. Ela já entrou numa rotina alimentar com horário pra comer, tá? Além disso, ela entrou numa rotina de passeios. A unha da Nina tava gigantesca porque ela não passeia. Então não passeia e aí a unha vai crescendo, vai crescendo e sempre convivendo em um ambiente onde não lixa a unha. A unha tava gigante. Em três dias eu consegui baixar muito. Na verdade a gente tirou. Ela parou de chorar, ela parou de se aninhar, ela parou de pegar bichinho. Em três dias, tá? Em três dias. A produção de leite dela, a gente já sentiu que deu uma boa baixada. Então ela perdeu todos os estímulos de gravidez psicológica em três dias, tá? E aí no sábado à noite, ontem à noite, a Anne conversou com a mãe dela. Ah, a gente vai levar, tal. Vamos levar ela de volta e aí vocês vão continuar seguindo. O simples fato da Nina chegar no ambiente, o qual remetia ela aos comportamentos ligados à gravidez psicológica, ela já regrediu, ela voltou a tudo de novo. Então começou a chorar, começou a correr atrás dos brinquedos, começou a se aninhar, já ficou triste. E aí ontem, né, eu falei assim, ó, é o seguinte, eu vou deixar a Nina aqui. Se vocês não seguirem exatamente o que eu tô falando pra seguir, dei uma bronca na minha sogra, assim como eu dou bronca nos meus alunos, se vocês não seguirem exatamente o que eu tô falando, eu vou tomar a Nina de vocês, a Nina vai ficar comigo e aí vai acontecer o jeito certo, vai ser do meu jeito. Por quê? A Nina precisa emagrecer, a Nina pesa hoje, sei lá, deve estar pesando uns 17 quilos, a Nina é um cachorro que tem que pesar entre 13 e 12, 13, ela deve estar pesando uns 17, então a Nina tem que emagrecer pra ela poder castrar, pra gente poder castrar ela e poder acabar com isso antes que ela tenha um problema de câncer, um problema de, cara, vários problemas ligados à não castração e à gravidez psicológica. O que eu tô querendo dizer é que, resumindo, ambientes e indivíduos alteram comportamentos. Então se você tem um ambiente poluído com indivíduos poluídos, naturalmente o seu cão será poluído. Se você tem um ambiente limpo com indivíduos limpos, o seu cão tende a ser limpo. Tente quando eu faço essa analogia do limpo e do poluído, tá, não tô querendo dizer que sua casa é poluída ou que é suja ou qualquer coisa do tipo, tá, mas o que eu tô querendo dizer é que não adianta eu ir lá resolver ou eu trazer pra cá, resolver e depois levar pra lá se lá não mudar. Então as coisas tem que mudar lá, assim como na casa de vocês, as coisas tem que mudar dentro da casa de vocês pra vocês terem uma resolução completa dos cães de vocês. Não adianta vocês chamarem alguém, chamarem o treinador, o cara vai e faz e vocês não mudam. Então a mudança tem que partir primeiro do dono, primeiro do maior interessado. Então ter uma rotina alimentar não é ruim, ter uma rotina de passeios não é ruim, ter uma rotina de brincadeiras. A Nina não tem vontade nenhuma de comer, ela não vê interesse, pra ela não tem graça comer porque a comida tá sempre lá. Quando eu vi isso, né, que tava acontecendo com a Nina, foi, eu acho que no domingo passado, faz uma semana hoje, eu já na hora mandei uma mensagem pra uma amiga, aluna do Manual do Cão Ideal, ela virou minha amiga, mas ela foi primeiro minha aluna do Manual do Cão Ideal, lá de Florianópolis, e ela é veterinária, tá, veterinária da aula na faculdade Anhanguera, que a gente, a gente, a minha parceira, eu falei pra ela, Rô, o nome dela é Roberta, Roberta Veiga, falei, Rô, preciso de um artigo sobre gravidez psicológica e ninguém melhor do que você pra escrever esse artigo pra mim. Eu pedi pra ela, ela fez o artigo e esse artigo tá lá no nosso blog do dog, geralmente o link tá na minha bio lá no, aí você vai lá e vê a matéria sobre gravidez psicológica. Lembrando, tudo pra melhorar a qualidade de vida do seu cachorro, então não acha que você, ah, eu vou dar a melhor comidinha, eu vou deixar 24 horas, não vou dar passeio pra ele não se cansar, não acha que isso vai ser bom pro seu cão, isso vai ser pior, isso vai ser horrível pro seu cachorro, tá bom? Então, é isso, eu fico por aqui e vou contando pra vocês nos stories aí como é que tá a evolução da Nina, como é que tá a evolução lá da casa da minha sogra com a Nina e tudo mais, beleza? A gente se vê, valeu!